Ih! Ai, gente! Delícia! Nossa, piora! Para o zoom! O que? O que? Para! Para! Porra! Que isso? Para, porra! Que isso? Vamos para o... Olha aqui, gente. Vocês gostaram dela? Essa daqui é minha garçonete, tá? Ela é minha garçonete, né? Ela... Você tá louca? Você tá louca? Que isso? Você é minha... Nora? Eu era sua sogra. Ei, sogra, meu amor. Agora tá querendo me agradar. Sonaira... Eu sempre te tratei bem. Eu sempre te dei tudo do bom. Do melhor. Olha, eu quero que Deus tire a minha voz. Eu tô mentindo. Tá vendo? Pelo amor de Deus, Sonaira, você pode fazer o que você quiser. Tá? Se você quiser, você pode estar aquele espelhinho com cheiro de ovo. Se você quiser, tá bom, filho? Eu quero mesmo, mas ó... Eu não vou cair na tua lábia, não, tá? Tô fora. Ô, Fravia! Opa! Chega aqui, Fravia. Tive uma ideia aqui, ó. O que é que tu não chama Sonaira pra trabalhar aqui, ó? Vai chover, cliente! Tá aí, meu irmão. Será que ela topa? Ô, Sonaira! O Fravia aqui tá precisando assim de gente talentosa. E talento é o que não falta em você, hein? Tá sobrando. O que vai faltar é cinco dentes na tua boca, ô palhaço! Meu óbvio! Pô, eu vou tapar! Ai, acalma! Eu tô topa! 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 Pode começar quando você quiser! Pô, tu vai virar sacismo, eu vou arrancar essa tua perna com a boa, hein? Ainda vai sobrar duas, rapaz! Três? Tem três? Tem três? Tem três? Agora, com a Zoraia lá no bar do... É Sonaira! É, com a Sonaira lá no bar do Romário. É Canário! Caraca, ele é minha! Com a Sonaira lá no bar do Canário! Entendeu? Aí o negócio aqui vai cair de vez. O teu já caiu tem tempo, né? Aham. Ah, gente, na boa, cara, esses homens são muito bobos. Rotaram o bar lá por causa da Sonaira. Por que acha que é? Sabe aquela mulher que tem uma coxa grossa, uma bunda dura, uns peitos bonitos com os bicos ricos passivos? Se tudo eu tenho, os homens não ficassem comigo. Como é que vai ser? Eu aviso ou vocês avisam? Olha, eu acho melhor a gente pensar numa forma de atrair clientes, mãe. Ah, já sei. O quê? Eu vou abrir meu negócio e vou mandar os outros entrar de cabeça. Mãe? O que que é isso? Graças a Deus! Gente, eu tô falando da piscina! Ah, oi, né? Meu Deus, se bem que dependendo do... Oi. Oi, tudo bom? Como é que você tá? Bem. Graças a Deus. Vou te falar uma coisa, mãe. Fala, fala. Também vou entrar nessa parada aí. Tá bom. Eu vou tocar uma. Ai, um branco! Vai se ver. Eu parei tocar uma música ao vivo, que é a minha praia, sacou? Eu adoro dedilar o violão. Que mojo! Família, meu talento eu não posso praticar assim em vias públicas, né? Mas eu tenho a dinâmica da dança, então eu posso dançar pra vocês, fazer o tal do espacate... Peraí, Ana, bota a forma. Eu não vou fazer agora que... Ai, não tô ligada aqui, não. Ai, volta! Ai, mas na hora vai dar certo. Tá bom. Olha, eu vou dar, tá? Mas eu vou dar uma atenção, assim, plena pra área da piscina. Eu também queria o dar. Brite? Você já dá, filha. Dá o quê, mãe? Pena. Olha aqui. Aproveitando esse perfil, seu physique de roller, você vai fazer o quê? Você vai trabalhar de gorjetas. Gorjeta woman. É a mulher da gorjeta. É... O pessoal olha pra tua cara, tem dó, aí já dá uma gorjeta gorda igual você. Gostei, gostei. Gostou? Então pronto. Bate aqui, ó. Feitinho! Olha aí! Os criantes que quiserem aqui uma cerveja, pode dar um tibu na piscina. Só não pode ter micose. Meninos, só não esqueçam da camisinha, hein? Festa na piscina, sabe lá o que pode acontecer. Parou, parou, gente. Parou, parou. Volta pra cá. Que isso? Vocês não vão se arrepender. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. A sonara vai descendo, rebolando até o chão. Vai quebrando a dona graça, balançando o pomposo. Eita, meu Deus do céu. Revida, revida, Sara. É? Vai, vai, Sara. É pra apelar? É pra apelar. Quero ver. Então, vrá! Vai! Ota, ota, aqui só se luta graça. Ota, ota, toma surra de... Oi! É papelar, é papelar! É papelar! É papelar! É papelar! É papelar! Eu quero te roubar pra mim. Ah, não. Eu que não sei pedir de nada. É pra mim? Ah, Pepecuda. Essa música... Gente, se conhe... Se conheceu, cara? Ai, Pepecuda! Eu só quero saber... Ai, eu vou lá. Ai, eu vou lá. Fica, fica! Fica, não! Não! Meu amor, eu vou! Ai, eu... Eu só quero saber... Não, não, não. Fica, gente. Que saudade. Fica! Calma aí, pessoal! Calma aí! Pô, que prejuca! Olha só, bando de cerveja aberta aqui! Flávio! Flávio! Eu escutei você falar em cerveja. Só um pouquinho só. Só um pouquinho. Olha só. A culpa é sua, dona Graça. Como é que agora eu vou pagar esse bando de cerveja aqui? Como você vai pagar, eu não sei. Mas se você quiser, eu apago tudinho rapidinho pra você. Tu quer que eu te apague também? Tu quer? Vou falar de falar merda. Aqui, a gente vai pro quarto. A gente vai pro quarto também que eu vou pagar minha língua. Língua, né? Falou de língua, tá a serpente, né? Ô, senhor Naira. Oi. Eu não sou o VAR, não. Mas eu quero dar uma reprise no nosso lance lá no canal. Vamos, Pepecuda! Você acha, mãe, que ela tem que ficar com ela? Ela merece porra, mãe. O que é isso? Que essa mulher é o cão. Tu não é de Deus, não, mulher. Tu não é de Deus, não. Ah, tu não é de Deus. Que pena, viu? Porque olha aqui. Eu ganhei uma gorjeta bem gorda lá no bar. E eu tava disposta a dividir com a família, né? Mas, nesse caso... Sai daqui, entidade. Sai daqui, ó. Nossa, elas falam umas coisas, entidade, ela não usa mais minha boca, não. Porque eu sempre achei a tua bunda que é a coisa mais linda. Ô, senhor Naira. Que gorjeta é essa aí? Essa grana tem que dividir aqui no bar, hein? Se é jogo sujo, é a graça. O jogo sujo é o que tu faz comigo. Que fica mirudindo, mirudindo, me seduzindo, ó. Gente, o que é isso, Brita? Me deixa chupando o dedo, palha. Deixa chupando nada, não, hein? Vamos parar lá pra dentro. Mentira! Vamos parar lá pra dentro. Vem, vem, vem. Tu vai atrás dela agora. Agora tu vai atrás dela, vai ficar babando. Vai ficar babando o ovo mesmo, né, Sonaira? Dinheiro... Ai, nossa, eu sou... Ai, nossa, eu sou... Vou te falar... Não, sério mesmo, Sonaira. Nossa, pra mim, assim, não tem filho. Pra mim, você é coisa de Deus. É filho de coração. Nossa, você é linda, garota! Mó linda, mó gata, Deus! Eu vou te falar, Sonaira, se eu fosse hétera, eu te pegava, eu fazia um estrago, mulher! Nossa, eu mesmo sendo hétera, eu te faço um estrago, mulher! Eita! Nossa! Ai, eu gosto, de vez em quando, eu gosto de botar um bacalhau pra dentro. Gracinha, gracinha. Quem é? Isso é verdade? É, quem bebe de tudo não passa sede. Por isso que eu falo... Não deixe o samba morrer. Não deixe o samba acabar. O povo foi feito de samba. Se quer pra lá, tá bom!